Olá garinha, hoje eu tô aqui com o meu pai Olá pessoal E com a piguinha Pessoal, hoje vamos jogar um jogo que a gente precisa apagar as coisas Você já viu esse jogo, Minas? Já Vou explicar a vocês Beijo mais pra esse vídeo, galera Joga pra cá 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 Joga a gente com ele Apaga a tristeza Apagando com a borracha Olha, olha Nada, eu vou apagar o choro dele Eu vou apagar as filho dinha Apague a tristeza Apague a tristez Apaguei a tristeza Apaguei a tristeza o que usa o cérebro o cheque põe a terra como é que tu não anima até em apagando essa borracha é inteligente arrume a câmera meu Deus o que ela está descobrindo eu sei é na barriga é não é aqui tá ficando doida menina bota uma roupa aí minha velha doze menos oito é doze menos oito é igual a quatro acertou quatro será quatro isso vai fazer um quatro tá já sei como é apaga isso aqui ó que ele vai ver aqui ó isso aí é o contrário aí é muito fácil gente ajude a beber café quero café menino o astronauta tá quase dormindo é fácil de mais gente faz demais onde o gato está se escondendo de trás da bola de cristal onde o gato está se escondendo é não ele tá tá procurando peixe aí precisa apagar a capinha do o peixe vai querer tá bom faça como na foto e apaga os bolsas é verdade que detalhes está faltando na escola vamos lá pai na escola eu aprendi fazer um cachorrinho um cachorro não tá é um cachorro como é que faz será que é assim que faz um longo mau gente eu acho que é assim ó nada a ver ajude a tartaruga vencer eu apaga o patinete do ai eu apago isso aqui aí eu vou passar o cheque põe ajude o carro ajude com o carro é uma ferrari vermelha é minha gostei hein vai morrer salve a vovózinha vem para casa não pise nos negócios só apagar os negócios isso já é muito fácil ajude a tartaruga a vencer novamente ah olha o buracão aí escove os dentes para escovar os dentes ué tá difícil escove os dentes apagar a boca escove os dentes ah eu já sei é mesmo é é só eu apagar a metade bando de menina velha tem que aprender aqui ó o cheque põe salve o chapãozinho vermelho tirando a coberta para ver que é a vovó rasgue as plantas ou regue as plantas é para regar as plantas cabeçando para regar regar e molhar as plantas posso ajudar duas horas depois eu consegui como é que conseguiu a tatuagem as plantas da tatuagem claro ela não come doces então apaga a boca dela eu quero comer e quanta pera a pera a pera eu consegui eu tô muito inteligente eu tô bem louco modernize uau um iphone 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 canal sin clare sin ok Tchau, tchau.